Fala galera, aqui quem fala é o Renan e hoje nós vamos ver o que é nuvem. Bom, então vamos lá. Vocês já devem ter ouvido por aí o pessoal falando de nuvem, de salvar arquivos na nuvem, mas o que é isso? Bom, a nuvem nada mais é do que a internet. São empresas que disponibilizam lugares nos seus servidores para você mandar os arquivos pessoais seus para lá, guardar lá. Isso está se popularizando pela questão da segurança, porque se você deixa, por exemplo, fotos pessoais da família, algum arquivo importante de documentos, enfim, salvos no seu computador, pode ser que um dia queime seu HD, algum problema no seu computador e você perca essas informações. Mas se está na nuvem, está guardado lá e eles têm uma estrutura geralmente muito boa com muitas cópias, muitos servidores espelhados, que é você copiar informações iguais em computadores diferentes, se queimar um tem em outro, devido a essa estrutura é uma coisa segura. E agora eu vou mostrar para vocês três serviços de nuvem bem conhecidos, em que dois deles eu uso. O primeiro que eu vou falar é do Mega. Essa empresa Mega, ela chamava antigamente Mega Upload. Muita gente deve lembrar que você baixava muita coisa do Mega Upload, músicas, filmes, coisas que outras pessoas guardavam lá e disponibilizavam o link. Na nuvem tem disso, você guarda seus arquivos pessoais na sua conta e você pode gerar um link que quem tiver aquele link tem acesso àquele arquivo. E você também pode pôr senha normalmente, quem tiver o link e tiver a senha consegue acessar e quem não tiver a senha não consegue. O site do Mega atual é esse aqui, Mega.nz. Você pode criar uma conta, eu tenho uma onde eu guardo alguns arquivos meus. Vou acessar aqui para vocês verem. Olha só, estou logado na minha conta do Mega. Aqui eu tenho arquivos de informática, que eu uso bastante, para dar manutenção. Então eu tenho aqui instalações do Windows, eu tenho instalação do Microsoft Office, entre outros. E eu posso criar pastas também e organizar meus arquivos em pastas. E se eu quiser disponibilizar algum arquivo desse para alguém, é só eu vir aqui e clicar em cima do arquivo e aí tem as opções. Aí tem essa opção aqui, Obter Link. E pronto, eu tenho o link que se eu passar para vocês, vocês terão acesso para fazer download desse arquivo. Agora eu vou mostrar para vocês o Google Drive. Para entrar no Google Drive, o Google Drive, para quem não conhece, é um serviço de nuvem da Google. Um dos mais famosos, porque a Google é muito grande. Se você estiver aqui no site inicial do Google, é só você vir nessas opções aqui em cima. Nesses quadradinhos, perto do botão de fazer login. Para ver os outros serviços da Google. E aqui você verá o Drive. Para ter uma conta no Google Drive, é só você ter uma conta Google. Quase todo mundo tem hoje em dia. Uma conta Google é um e-mail do Gmail. Que você usa também no seu celular Android, porque o Android também é da Google. E então eu estou dentro do meu Drive da Google. Eu já mandei vários arquivos pessoais meus, foto, foto dos meus cachorros, amigos, documentos pessoais. Criei várias pastas para organizar o conteúdo lá dentro. E quando eu preciso de algo, eu simplesmente entro aqui e faço o download. E se eu tiver que disponibilizar para alguma pessoa, eu gero o link para ela ter acesso aos arquivos. E o terceiro serviço de nuvem que eu vim mostrar para vocês é o Dropbox. Eu não tenho conta, eu não costumo usar o Dropbox. Mas o Dropbox está muito famoso no meio universitário. Geralmente os professores pedem para os alunos terem Dropbox. E para guardar arquivos, trabalhos, disponibilizam arquivos lá dentro. E alguns serviços de nuvem, como o Dropbox. Se eu não me engano, tem um serviço de você alterar um arquivo de forma compartilhada. Então, eu disponibilizo um arquivo que era meu, na minha conta do Dropbox, por exemplo. E um amigo meu pode ir lá alterar, se fosse um trabalho de escola, fazer a parte que faltava e já está lá no mesmo local para todo mundo acessar. Então é isso, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Espero que tenham entendido o que é a nuvem, como funciona. Peço que se inscreva nas minhas redes sociais do canal, está na descrição de todos os vídeos. Também está na capa do canal. Para você não perder os novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.